Estás a gravar? Espero que sim. Vamos lá então. Boa tarde. O que é que aconteceu? Ok. 14V a carregar. 14,4V. 14,5V. Estabiliza. Estás a gravar? Estás a gravar? Estás, senhora? Vamos ter que passar sem música. Música, eu nasci para a música. Estás direita? Esqueci. Não ligaste os faróis? As luzes? Não. Parapapá. Ah, ok. Já não há fila. Já não há faila. Fala. Fala. Uau, fantástico. Bastou estar ali uns dois ou três minutos no carro à espera e a fila desapareceu toda. Fantástico. Se estivesse vindo logo, ainda é também por aqui. Para mais uns cinco minutos. Apanhava aqui com uma... Ah, as luzes já se ligaram. Apanhava aqui com uma fila. Até lá em baixo. Desde o main e praço. Música de novo captura. Eu nasci para a música. Não sei se conseguem ver ou não. Mas é o que temos. Apoio de deus. Um... 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 Radio, DVD. TV, Bluetooth. USB. O que é que tá no... Não tenho nada no USB. O CD Charger não está ligado. Eu não sei se isto é um CD Charger. Mas de calhar até aí eu juro que é só para arrumar. Será que também... Não, não deve ler. Eu juro que isto é mesmo só para... Para arrumar CDs, não é um CD charger. Não, deve ser só uma caixa. Ei man, que os pipochão? Isto já não está com nada, Caramel. Música... Quer dizer, mas ao cadáver é a fila, mas estava a andar. Agora aqui não há fila e está aqui parado. Claro que eu vou deixar passar um daqueles. Mas é só porque estou a filmar. Não, também quando não estou, também deixo. O que aconteceu ali naquele canto? Música... Bem, este é bem atrevidinho, hein? Já tinha deixado passar um Caramel. O Fiat 500, 500... Foi logo, nem pediu a atualização nem nada. Tudo é dele, é tudo dele. Ai, 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 ai... Hummm... Hummm... Eu não sei para a música... Está aqui no sol... Porque está uma temperatura muito agradável lá fora, caso queiram saber. Música... Música... Eu nasci para a música... 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 Está mesmo... Eu tenho o teto aberto... Está tudo... Está quente aqui dentro do carro. E está a ventilação ligada. Está... Muita quente. Música... Estamos a... Hora... 10... Quinta... 11... Sexta... 12... Sábado... Hoje soube doze... 11... Não... 10... Quinta... Foi... Foi... Hoje soube doze... Terça-feira é dia 15 que vão entrar as novas medidas do plano de contingência. Se vamos entrar em... Um pedaço de situação... Todo o país vai entrar em plano de contingência. Portanto... Terça-feira é dia 15. Segunda-feira é dia 14. Certo... Domingo é dia 13. Sábado é dia 15. Está certo. Não conseguem ver... Conseguem ver os espelhos, o pôr do sol... Os espelhos... Aqui... Um espaço para este pessoal entrar... Que eu entrei muitos... Muitos anos... Uma série deles... Ali na... Aquela era a minha entrada... Vem ali um acelerado atrás... Vou deixá-lo passar... Quando vinha da casa da gafanha... Entrar aqui na... A25... Portanto... Eu valorizo o que é... Deixarem... A... Faixa livre... De entrada... Para quem... Está a entrar... Passando para a faixa da esquerda... Deixando a faixa... Da direita... Livre... Música... Estás a gravar? Oi... O que é que se passa? Estás com um amarelo... O que é que é o amarelo... Em vez do verde... Tu tens bateria... Estás totalmente carregada... Ai... Estavas... E eu estou deixando-vos a ficar com um... Um bateria... Hum... Aguenta-te... Come on... Olha que eu tenho aqui um carro para carregar... E tenho um carregador... Deixe-me pôr... Ligar o Cruise Control... Nem sei qual é a saída... Mas pronto... Pôr o Cruise Control... E está para ligar... Ok... Aí está... Eu vi um pequeno... De quem não usita... Na gravação... Foi quando eu liguei o carro... Mas agora... Jogo está bem... Já está com outro sinal... Porque está vermelho e branco... Ou seja... Está gravado... E é carregado... Digo eu... Música... Ui... Foi... Foi uma moto que passou... Foi tão rápido... Que nem... Já vou... Dvd aqui... Não sei... Ah... Não... Dvd... Não está nenhum... Não... É... Já passaram... Viu... Pronto... Lá de... Tv... Ainda tem aqui uma coisa... Não vai apanhar nada... Tá um... É... Lá de... Comercial... Ai... Lá de... 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 Dá pra ver a relva no fundo... Da... Da... Da RIA... Eu que até podia ir por aqui pela rotunda do hospital, mas não. Vamos por dentro, portanto não dá porque está em obras da avenida e anda, não é o espanhol, não faz. E não dá para subir à avenida, ou seja, vamos ter que ir pela sede, pela rotunda da sede. Veja, espanhol, mas faz as coisas à portuguesa, quer entrar ali a rotunda... Ai, ó Câmara, o que é que se passa? Estás a cair. Ficaste fora. Mas já estás direitinha. Quer fazer entrar ali na rotunda à matadora, cortando da faixa do meio para a saída. O amor é importante. Love is the matter. Love matters. Not is the matter. It's important. It matters. Quelquhamb ães... irense. Come umira turistas à esta hora aqui na cidade. Desgachos, a Riveiras, Caledatá. Para construir um prédio lá. Está a renovar.. Está a renovar… Anda! Está a renovar o... Este aqui ao lado das minuras. é uma data de prédios novos nunca tinha ouvido falar deles e agora é uma presença em tudo que é lá o porto só muito bonito visto aqui da um que é que foi que é que faz a ver rapariga eu estava a comentar está completamente desfeita a rotunda já deitaram ali quase tudo abaixo vocês não conseguem ver com a câmera já não há faixa já não há meio já não há nada por isso é que não posso ir para lá vou ter que ir aqui pela rotunda de Santa Joana aqui em frente à Sé ao lado do Museu de Aveiro música eu nasci para a música não posso pôr música a tocar porque olha a tal missa aconteceu agora estou a ver aqui a missa do lado nunca nunca fui ainda não fui a uma única missa desde que a pandemia uma igreja desde que a pandemia começou eu vejo a missa na TV em dose dupla a maior parte das vezes RTP1 e TVE mas nunca fui tentou assistir uma missa numa igreja e lá acaba numa câmera sorry aqui o pessoal a contemplar a zona onde eu vivo que é que vi do lado direito vocês não conseguem ver mas é ali a zona mais bonita da Aveiro o cais da Fontana ai segura-te então vou fazer um detalhe o um que eu não posso ter o rádio ou outra música que está playing porque YouTube, obviamente, vai ver o vídeo ou colocar um alerta dizendo que você tem uma violência de copyright de esta empresa mesmo se é só um pouco só um pouco de música é suficiente para eles vamos lá um alerta ok estamos entrando na garage agora é hora de dizer boa pessoal e filhos você quer seguir comigo? enquanto eu estou parando eu vou abrir a porta já está fechando já está fechando já está fechando já está fechando música 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 minha bicicleta minha bicicleta minha bicicleta minha bicicleta eles estão esperando está fechando está fechando está fechando está fechando está fechando está fechando não está fechando ok tudo bem tudo bem tudo bem Ok, bye bye then